Eu sempre fui uma pessoa com muito pouco cabelo. Desde pequenininha, eu botava toalha na cabeça para dizer que era cabelo. Então eu fui crescendo com aquele sonho de ter um cabelo. Hoje eu vou colocar o Mega Ré. Meu nome é Cristina, eu sou de Vila Velha do Espírito Santo, tenho 65 anos. Já usei Mega Ré há muitos anos atrás, na época da queratina. Quando eu usei Mega Ré, eu sempre fui uma pessoa com muito pouco cabelo. Desde pequenininha, eu botava toalha na cabeça para dizer que era cabelo. Já minha mãe era dona de salão e fez uma peruca para mim. Então eu fui crescendo com aquele sonho de ter um cabelo. Até eu ficar mocinha e casar. E depois veio o Mega Ré. Eu usei Mega Ré quando era trancinha e depois você costurava a tela na trancinha. Não existia ainda a queratina. Fazia uma trancinha bem fininha, como se fosse a base, que hoje é a base do nó americano. Só que naquela época não existia microlink, não existia nada disso. E nem queratina. Então, o que fazia a base? Fazia a trança e depois vinha com uma agulha e pegava aquela fita costurada ali, muito mal costurada, e costurando. E depois ficava soltando aqui, ficava aquele negócio arrebitado aqui do lado, aparecendo, enfim. Mas era a única coisa que tinha no momento. E eu, como sempre, falei, eu quero ter cabelo. E a gente é um tal de compra cabelo, porque toda vez que você ia fazer, você tinha que repor cabelo. Pelo fato da queratina, você perde quantidade, você perde tamanho. Mas eu sempre enfrentei isso, foi oito anos. Mas aí eu fui vendo que a cada ano eu ia perdendo mais cabelo. Falei, não, eu vou tirar. E eu falei até para o rapaz que ia na minha casa fazer. Ele ficava, ele chegava nove horas da manhã, saia cinco horas da tarde. Meu marido ficava para morrer. Além de ser uma técnica horrível, era uma coisa assim, muito demorada, né? Então eu não via uma luz no túnel, na época, uma coisa que eu pudesse mudar. Era queratina ou era queratina? Ou eu tinha cabelo, ou eu ia perdendo cada vez mais o meu cabelo. Até hoje, eu não uso mais mega ré. Hoje eu vou colocar mega ré, que é a técnica da impercept, né? Da Alina Carmezim, que eu acho que é assim. Para o mercado hoje, para mim, não tem melhor. Até que hoje, para mim, depois de muito tempo sem usar, meu cabelo voltou. Mas ainda não é aquele cabelo que eu sonho. Porque a impercept, pelo que eu li, eu já estou assim, bem à par da técnica, que eu acho que é uma técnica de ponta hoje, ele não vai me dar perda de cabelo, entendeu? Vai realizar meu sonho e eu vou ter meu cabelo. A hora que eu falar, não, eu não quero usar mais, eu não quero usar mais, tiro a técnica e eu tenho meu cabelo. Gente, vou falar para vocês, mega ré, quando ele é bem feito, é um vício. Passar a mão no cabelo e não sentir aquele monte de cabelo, eu creio que eu vou chegar no salão para colocar o mega ré, eu não vou sair de lá sem mega ré, não. Ela vai ter que colocar na hora para mim, porque eu não volto para casa sem meu cabelo. Espero que todas que venham a pensar em mega ré, pensam na impercept. O caso da cliente de hoje é muito especial, porque é um loiro, super claro, como vocês estão vendo aí, mas é um loiro natural, gente. Ele já nasce assim, bem branco, bem claro. Então, qual foi o meu desafio aqui nesse procedimento? Eu tinha que encaixar um mega ré, né, achar um cabelo que ficasse extremamente compatível na cor. Então, eu tive que encontrar um cabelo com fundo de clareamento no máximo e que tivesse um fio saudável e com a textura do cabelo dela. Então, assim, eu vou mostrar aqui mais de perto para vocês, para vocês entenderem qual foi o meu, a minha linha de raciocínio nesse procedimento, tá? Olhem só aqui comigo. É um cabelo, gente, super claro. Vou bem aproximar aqui para vocês verem, ó. Ele nasce mesmo com esse tom. E o que foi que essa cliente me pediu? Alina, eu já gosto da estrutura do meu cabelo. Eu não quero volume, mas eu quero alongar. O meu sonho é ter um super cabelão. Por mais que o cabelo dela esteja aqui um pouquinho retinho, se a gente aproximar aqui, você percebe que não marca, ele está bem falhado. Então, eu não precisaria colocar aqui muito cabelo, porque esse cabelo não vai marcar, tá? A gente trabalhou com 150 gramas aqui. O meu desafio, nesse caso, foi mesmo encontrar o fio. Inclusive, a gente trabalhou com o cabelo brasileiro do sul descolorido, no tom máximo, para a gente encontrar esse tom aqui, tá? Aqui, como eu tenho um cabelo que não está muito fino na ponta, a gente precisou fazer uma aplicação bem alta. Então, a gente veio até aqui em cima. Mas, como ela não queria volume, 150 gramas deu para fazer esse procedimento. Vamos lá ver o passo a passo. Vamos lá ver o passo a passo. E aqui, vocês estão vendo esse resultado lindo que a gente conseguiu em pouquíssimos minutos, tá, gente? Percebam a compatibilidade de tom. Olhem isso aqui. E por mais que a pontinha dela estivesse aparentemente cheia demais, percebam que não marcou nada e a gente não precisou desfiar absolutamente nada. O segredo aqui foi fazer uma aplicação mais alta. Como ela tem a raiz super cheia, a gente conseguiu fazer uma aplicação bem alta aqui para desmarcar, para ficar uma coisa linear e a gente conseguiu esse resultado lindo. De 65 centímetros aqui, com 150 gramas no nosso método em percept, a gente conseguiu esse resultado em pouquíssimos minutos. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal